Esse é o povo é muita cara de pau, véi. Não, cara de pau só se for você. Porque ninguém aqui é cara de pau, não. Ninguém aqui tirou foda de você, não. Tu chegou a ser ali agora, menino. Tu nem por aqui passou. Tu é doido, ué. Eu passei... Sabe, não? Não tem como tu me levar em casa, não, então? Que aí, vamos. Salve, galera! Como é que vocês estão? Começando um vídeo novo aqui no canal. Então é isso, já deixa o teu like e se inscreva no canal, que é esse botão vermelho que tem aqui embaixo. Também me siga no Instagram, que é esse que está aparecendo aí na tela, arroba Thiago José Importante, porque quando o YouTube não manda uma notificação pra você, eu tô avisando lá, hein? Então vamos pro vídeo de desafios, que é aquele quadro que você manda a sua sugestão, e eu trago aqui pro canal. Acusa pessoas na rua dizendo que elas tirou foto sua. Pera, pera, daqui a pouco eu te ligo aqui. Deixa eu resolver uma situação aqui. Vocês podem apagar a foto que vocês tiraram minha aqui? Foto tua? Sim, a foto que vocês tiraram minha aqui. Não, a gente não tirou nenhuma foto sua aqui, não. Não, eu passei aqui, você tira foto minha. Tu é doido, ué. Não, porque eu tô... Se tu é doido, tu tá louco. Não, porque eu... Não, menino, a gente tirou foto tua, não. Nem tu, a gente conhece, nem te viu. Não, porque eu tô devendo, né? Eu vou aparecendo por aí nas coisas aí. Oxe, tu tá doido. Também não tirei foto sua, não. Sinto muito. Quis olhar meu celular, tá aqui. Nem foto sua, não. Mas vocês são muito cílicos mesmo. Cínico é você. Cínico só se for você. Olha a foto que você tirou minha aí. Eu? Sim. Eu passei ali, você tirou foto minha. Apaga a foto. Você quer ver? Não, você tirou foto minha aí que eu vi. Você quer ver, amigo? Não, eu não quero invadir seu celular, só quero... Oi, espera aí, amor. Só um minuto. Complicado, viu? Não, eu não quero pegar seu celular, eu quero que você... Então, como é que você tá dizendo uma coisa, afirmando? Você não tá dizendo, você tá afirmando uma coisa que eu não fiz. Eu nem lhe conheço pra que eu vou tirar foto sua. Meu irmão, é o seguinte, ó. Eu tô devendo, eu não posso tá tirando foto... E o que que eu tenho? Eu vi que você tá devendo, irmão. Porque ninguém aqui tirou foto sua, não. Mas é muita cara de pau, viu? Cara de pau, ainda tu chega aqui perguntando se a gente tirou foto. Ainda vem dizer que a gente tem cara de pau. Eu passei aqui, eu vi o flash, minha amiga, do seu celular que você tirou. Tá doido, ué. Diz que você tá fazendo negócio de caloteira, viu? Não. Não, você é louco. Eu acho que você é louco. Meu Deus, o povo é muita cara de pau, véi. Cara de pau só se for você. Porque ninguém aqui é cara de pau, não. Ninguém aqui tirou foto de você, não. Tu não chegasse ali agora, menino. Tu nem por aqui passou. Tu é doido, ué. Eu passei por aqui, minha amiga. Vocês tiraram foto minha, você e ele aí, ó. Pra que a gente tirar foto tua? Sei lá, pra ele se passar por mim e dizer na internet que é eu, pra pegar várias mulheres, né? Só cena. Para aqui. Não, vamos embora. Agora sim, eu vou chamar a polícia pra você, que se você tá fazendo negócio de caloteira. Ah, vá, chame a polícia, vá. Chame a polícia, vá. Mas o senhor com a minha foto aí... Eu? Eu passei aqui. O senhor tome flash em mim assim. Isso não existe não, rapaz. Veja aqui, veja. Eu vou lhe mostrar a galeria. Não, eu não quero. Você deve ter deixado na lixeira, que isso que o senhor tá fazendo... Eu mostro a lixeira a você, amigo. Pelo amor de Deus, que o senhor tá fazendo negócio de caloteiro, rapaz. Amigo, eu lhe mostro tudo. Oxe, eu trabalho aqui, eu vou tirar foto de cima pra mim. Exatamente. Eu passei aqui, de boa, tu tirou a foto, pô. Vem, aonde é que tem foto tua? Eu não peço não. Vai olhando. Esse aqui não é eu, não? Esse aqui? Esse é você? Ah, eu. Esse aí, amigo. Esse sou eu, amigo. Eita, desculpa, porque parece comigo demais. Ai, gente, o que é isso, homem? É porque parece demais. Sou eu, ó. Eu, minha esposa, minha família, ó. Ó, eu comigo. Isso que o senhor fez de tirar foto de mim não existe, não. Não sei, não. Você tirou, parceiro, que você tirou. Amigo. Até o pessoal ali falou. Aquele cara tirou foto tua. Você quer o quê? Que eu lhe mostre mais o quê? Não. Vai ali, chame a polícia. Tem dois policiais ali na frente. Você vai lá e chama e me traga lá. Vou olhar e manda ali rastrear seu celular. Pode mandar. Pode vir rastrear meu celular que ninguém aqui tirou foto sua, não. Isso não existe, não. Pelo amor de dano. Ainda quer estar certo. É muito cínica. Eu acho que você é muito louco. Não me chame de cínica. Que eu não sou cínica. Cínico aqui é você. Que o senhor fez... Vou lhe mostrar a lixeira, não. Não, vamos embora. Que o senhor fez... Não, amigo. Eu lhe mostro a lixeira. Eu lhe mostro tudo. Isso é um negócio de caloteiro que o senhor fez aí, pô. Eu fiz? Sim. Deixa eu chamar a polícia pra ela ver se tem alguma coisa... Eu vou chamar a polícia pra você por causa disso. Eu não vou pegar. Agora eu vou pegar... Pronto. Fica aí. Eu vou chamar... Beleza, beleza. Tá... O único cínico aqui é você. Que você tá passando por aqui dizendo que ele tirou foto de você sem tirar foto de você. Agora vai simbora. Vai simbora. A senhora sabe que quando a pessoa se estressa assim é quando a pessoa tá errada, né? Tá bom. Tá, tá. Retirou foto de você. Vai lá chamar o policial. Vou chamar. Se prepare pra ir em cana, viu? Tá bom. Existe não, pô. Oxi. Se veste de mulher e pede informação. Logo após atende o telefone brigando com tua mulher que ficou em casa. Gente, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês também são mulheres que nem eu, né? Sim. Olha o bico da bicha aparecendo. Olha, uma academia próxima aqui. Vocês sabem onde é que tem? Academia? Estou procurando. O que? Academia. O que? Academia. O que? Academia só do outro lado. Quero treinar pra ficar gostosa. Santamaro. Pera aí, rapidão. Santamaro. Oi, oi amor. Eu tô trabalhando, menina. Gente, licença. Bom dia. Bom dia. Olha o bico da bicha aparecendo. Que macho lindo. Gostei do azul. Olhos claros. Você gosta de olhos claros, né? Olha, uma academia aqui próxima. Que é dar uns treinos, né? Pra trincar as pernas. Claro, lógico, né? Fica gostoso, né? Pra pegar os machos nem você assim, né? Olha. De novo os bicos da bicha aparecendo. Olha, uma academia mais próxima aqui. Sabe me informar, não? É porque eu não sou muito conhecido por aqui, não. Eu nem conheço muita coisa. Eu tô falando só de voado mesmo. Turista. Oi. Sim, eu tô trabalhando. Qual é o problema de eu trabalhar? Que desconfiança é essa, minha irmã? Não, você tem que cuidar do nosso filho, né? Desconfiança da... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Júlio aqui. Como é que tá as crianças? Tá bem? Não sei. Tô no escritório. Eu tô no escritório, trabalhando no escritório. Mas, rapaz... O que que eu tô trabalhando? Ih, tá trabalhando. Tá no escritório. No escritório. Tá vendo tu? Fica com as tuas frescuras, rapaz. Vai. Tchau. Minha mulher, ligando. Gente, eu fico constrangida assim, né? Porque eu digo a ela que vou trabalhar e vou fazer uns programas por aí. Pra fazer um extra, né? Com certeza. Pra fazer um extra, né, mulher? Mas eu vou... E a vida tá fácil. Sim, e a mulher vai ficar lisa, hein? Mas sim, tchau. Obrigado, viu? Olha, ele tá trabalhando aqui, tá mexendo no computador. Aí ele tem que desligar o telefone. Olha, vou ter que desligar aqui que o patrão acabou de chegar aqui, viu? Chegou, ele chegou. Vai, tchau. Gente, meu Deus, o tal da mulher é foda, né? Meu Deus, sempre pra que eu fui casar, sou mal macho mesmo. Tchau. Tá ligando? Oi? Não é teu marido que tá ligando? Não, minha mulher que tá ligando. Ah, tá ligando. Eu sou... Em casa eu sou homem. Aí aqui eu sou... Entendeu? É minha esposa mesmo, é? É minha esposa, moleque. Tem muita gente e mulher mesmo, né? Isso, mulher. Eu tenho... Mas ela sabe? Sabe, eu tenho dois filhos com ela. E tu sai pra... Não, ela sabe não, né? E é? Ela não sabe que eu faço isso, entendeu? Ah! É mais em toca. Por isso que eu pedi pra ela falar que eu tava trabalhando, moleque. Não é minha travesti, não. Ô, gente, não sou o quê, moleque? Deixa eu enriquecer. Quer ser mais moleque que eu. Já vi, sim? É, não. Deixa eu enriquecer. É, moleque. Aí eu saio e faço meus programas, sabe? Pra fazer um extra. É mesmo, né? Porque um salário só não dá pra criar duas crianças, moleque. Tu sabe, né? É verdade mesmo, é? É verdade, moleque. Eu tenho duas crianças. Mas eu tô tá duvidando de mim, hein? Faz cego com pepino de novo. Eu racho de rir. Opa! Oi! Oi, moço. Pode me ajudar, por favor? Sim, diga. Eu tô meio perdido, sabe? Faz tempo que eu tô andando aqui. Eu tô com uma informação aqui nesse bolso daqui. Pode pegar pra mim, por favor? Tá o papel aí. Complicado. Já andei aqui só e ninguém me ajuda. Urologista adotado. A menina boa viagem. Urologista o quê? Adotado. Ai, meu Deus. Que complicado, viu? É aqui. Eu não sei de onde fica, não. Mas eu sei que aqui é a vida da boa viagem. Aqui é boa viagem? É. Eu tô... Eu tô... Presença. Você me olhando assim, eu tô presença. Porque eu não vejo, não tem como saber como é que eu tô vestido, né? Isso tudo é teu, é. Porque eu não vou ler pra saber como é que você está vestido, né? É. Ouça. Oi, tudo bom? Tu pode ir me ajudar, por favor? Ajudou. Eu tô procurando, ó... Faz tempo que eu tô andando, eu não perceb... Será que você tá fazendo isso? Pra perceber que eu tô cansado. Pega a informação aqui que tá aqui nesse bolso de cá. Aqui? Não, o de cá. como é que eu tô procurando a minha tia colocou esse papel faz tempo aí eu não sei onde é que é nesse complicado é isso é na cidade de abril em lima estou longe é pra que lado vai ficar apontando eu não consigo oi estudeu a calça é minha camisa é minha é isso que você está dizendo e é o que está tudo bem está tudo ótimo e você também muito obrigado perguntável mostra que você é uma pessoa bem gentil essa parte aqui paralisada estou sentindo nada não sei como é que que está a situação oi imagino tudo é muito gentil pelo jeito assim né eu sou sim a situação é que fica esse lugar não sabe não tem como me levar em casa não então vamos também nem estranho você está percebendo eu tô tremendo essa parte minha primeira que paralisou entendesse tá vendo que é nada olha é você tá muito longe de abril bota bota a minha foto bota uma informação aqui tá desocupada tá ocupada mas eu eu moro sobe sim não tem problema não tem certeza eu tenho volta aqui me eu moro senti subindo vai mesmo mas eu agora tô precisando alguém para cuidar de mim mesmo obrigado viu é que você mora sozinho mora sozinho e aí o que foi que estou até o mesmo é que eu vou me ocupar agora aqui eu ia pedir para tu me levar em casa embora rapidão não tem como porque eu tenho nem como pegar teu número que eu não consigo ver tá obrigado viu tá querendo me roubar tá perguntando se tudo é meu que eu tô com algum dinheiro alguma mostra aqui alguma coisa é posso pegar pode calma menina eu não sabia que era isso que estava falando não eita tchau vamos embora já fiquei constrangido é que eu tenho um canal de humor no youtube eu faço é isso aqui é só para ver a reação das pessoas que o não tem problema com a brincadeira viu Deus brincadeira isso é uma pegadinha viu esse vestidinho aí meu deus gostasse macho ei tem nenhum problema com a brincadeira não desculpa aí viu eu pensou ó perdão a brincadeira isso é uma pegadinha ei tem nenhum problema com a brincadeira não 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 problema nenhum mas tu pode apagar a foto que continuou parabéns o senhor quem não deve não tem não é beleza tem uma câmera filmando o senhor ali tá vendo tem nenhum problema tem nenhum problema não é que a bola escolhida ei 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 fica fica ó eu sou cego não vejo isso é uma pegadinha o cara gravando dentro de um carro aqui tá vendo percebe essa coisa diferente e alguns estranhos que é muito só um pimpim pena é a minha realidade viu pena é minha realidade tem nada tá vendo olha tem nenhum problema com a brincadeira não ei 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 eita ei perdoa a brincadeira isso é uma pegadinha ai tá troco não percebe se alguma coisa diferente ou não com certeza né olha o rapaz filmando aqui entendê o palmeu que a brincadeira não não tem não dá um tchauzinho para a câmera ali Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto